Militantes, missionários vão avante Espírito de enfermidade, sai, receba cura, tchau E veio aquela música, só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz E o Senhor te diz assim Filha, te chamei, te nomeei Não só no Brasil, mas para as nações Para uma grande obra Vigia, porque o teu adversário se levantou com muita fúria Para tentar te abater Mas te digo assim, filha Quem te chamou não foi o homem Eu te escolhi do ventre daquela que a gerou Para uma grande obra na terra Não te preocupe Porque eu coloquei uma noção diferenciada No teu ministério Para a vida ser curada Ministro sobre a tua vida Ministro sobre a tua casa Ministro sobre o teu ministério Um novo tempo Um novo tempo Um tempo, um tempo, um tempo E nada vai te abater Nada vai te deter Porque o que está contigo é maior Sou eu Diz o Senhor Militantes, missionários vão avante E nada vai te dar O que está contigo é maior O que está contigo é maior E nada vai te dar E nada vai te dar